A TV Mundo Maior tem transmissão em TV aberta em Minas Gerais, nas cidades de Três Corações, no Canal 13, Ouro Fino, no Canal 11 e Frutal, no Canal 53. Em Santa Catarina, nas cidades de Piratuba, no Canal 53 e Herval Velho, no Canal 11. Em Goiás, na cidade de Jatai, no Canal 11. E em São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes, no Canal 38. O que fazer para transformar este mundo num mundo maior, num mundo melhor? Assim como a nossa TV Mundo Maior, o que nós podemos fazer, qual a nossa atuação para melhorar?